Na cidade de Mantena, no Vale do Rio Doce, a Polícia Civil recuperou 607 sacas de café a granel. Por trás dessa recuperação, os investigadores apuram o crime de estelionato que vitimou duas pessoas que compraram individualmente as sacas de café, ocasionando um prejuízo de mais de R$ 200 mil a cada uma delas. A apreensão das mercadorias tem como finalidade averiguar a procedência e comprovação de propriedade, já que, apesar das várias notas fiscais apresentadas durante a diligência até o momento, não foi apresentado documento que comprovasse o imposto arrecadado acerca do traslado das sacas de café do Estado do Espírito Santo para Minas Gerais.